Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Vou trazer para vocês hoje um vídeo que vai falar sobre tema de WordPress. Uma das coisas fundamentais que você tem na sua estrutura de negócio é um blog. O blog WordPress é o mais indicado porque ele possui infinitas ferramentas que facilitam muito você criar o seu site. Por que você tem que ter um site? Quando você baseia a sua estrutura de negócio em uma outra plataforma, de terceiro, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o YouTube, você está na mão de terceiros. De repente eles mudam as regras e você rapidamente pode, de uma hora para outra, perder a sua estrutura, tomar um bloqueio. Imagina você ter uma estrutura de milhares de páginas, sei lá, e de repente você é bloqueado, é cancelado. Imagina você ter que começar do zero, já estando ali com o seu negócio pronto depois de anos de conteúdo produzido. Então é fundamental você ter um WordPress. A instalação no WordPress é muito fácil. Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu explico como é que você vai na sua hospedagem, você vai lá, contrata um plano e com um clique só você instala o WordPress. A versão atualizada e tudo mais. Mas aí a primeira dificuldade aparece, se você não souber nada, se você for iniciante, é como você tem que instalar seu tema. É muito fácil, você pode escolher vários temas. Mas para você ter um tema específico para afiliado, é bom você escolher um tema que tenha sido feito para isso. Como assim? Você pode escolher um tema que foi desenvolvido, mostrar artigos com páginas de vendas, com captura de leads, de recursos de compartilhamento, ou seja, infinitos recursos que um afiliado precisa para ter uma página mais dinâmica, uma página mais rápida, uma página que a tenda consiga alcançar mais pessoas e de forma profissional. Existem diversas características que se ele está aqui vão acabar me perdendo, porque é muita coisa. Então eu trouxe para vocês hoje aqui um tema que é muito interessante, é um tema que normalmente, assim, quando você acabou de comprar um curso, acabou de comprar uma hospedagem, acabou de instalar o WordPress e você já não quer gastar mais. Isso é normal, também aconteceu isso comigo. Muita gente demora muito tempo, às vezes uma semana, duas semanas, três semanas para conseguir configurar o seu WordPress. Essa demora, às vezes, vai atrasando o seu processo de começar a fazer, postar os primeiros conteúdos e, consequentemente, fazer suas primeiras vendas. Um blog, você não vai postar, publicar um site novo, um blog novo que seja, mesmo que seja o WordPress, você vai fazer a venda no dia seguinte. É um processo de construção da autoridade, é só publicando conteúdo. Mas um tema bom facilita muito esse trabalho, porque você já sabe o que precisa ali para você ir preenchendo aquele conteúdo. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês um tema que é muito legal, gente. Na verdade, se eu soubesse disso quando eu comecei, eu não teria perdido tanto tempo com a configuração do meu. Cara, o que é esse tema? É o Avenger, é o WP Avenger. WP é sempre o de WordPress, tá, gente? Então, é um tema com um preço excelente, realmente. É para você que conhece o curso Fórmula Negócio Online, que é a Universidade do Marketing Digital. É um curso também que eu vou deixar até o link aqui embaixo, que é o principal curso. O curso que eu fiz também, foi o primeiro curso que eu fiz e me ajudou muito. E foi um dos responsáveis por eu chegar até aqui e ter sucesso nesse negócio. Esse curso, o Fórmula Negócio Online, ele indica esse tema. Por quê? Porque você começa rápido. Você instalou assim, você botou o teu WordPress, você bota esse plugin, em menos de 20 minutos, aí você já está tudo em menos. Você instalou o plugin, ativou, você já pode começar a configurar, inserir conteúdo. Então, eu recomendo muito, não perde tempo nessa primeira semana. Pensa que você está investindo em algo que vai ficar ali por meses, tá? Às vezes você vai no McDonald's aí, cara, você gasta uma grana quase parecida com isso, num lanche que daqui a pouquinho você já está com fome. Enquanto esse tema aqui vai te acompanhar, cara, por anos. Vai fazer você ganhar muito dinheiro, tá? Como? Você vai publicar o conteúdo, mas o conteúdo vai estar sendo exposto, né? De forma profissional, de forma otimizada. Se você não sabe, cara, assim, para o Google, para ele poder aparecer nas primeiras páginas, o site tem que ser rápido. Existem algumas ferramentas, cara, que elas são fundamentais, assim, para você medir a velocidade do seu site. E, inclusive, aqui eu vou mostrar para vocês que esse site está com uma nota máxima lá, praticamente, no quesito velocidade. E as ferramentas são o GTmetrix, o Page Inside, o Page Speed Inside, tem outras também, tá? Então, assim, esse plugin, então, esse tema já vem todo configuradinho para poder você ter velocidade rápida. Ou seja, você vai ter um tema profissional que vai facilitar muito, vai aumentar muito as chances, as probabilidades de sua página aparecer em primeiro colocado. É lógico que você tem que ter... É um processo, tá, gente? Você tem que estudar SEO, você tem que estudar outras coisas, você tem que escrever e redigir o texto de uma forma certa, mas tudo isso é só aprender a questão de tempo e estudo, tá? Mas se você começar tudo com o tema errado, depois você tiver que mudar o tema, cara, é um trabalho que você não quer. Normalmente, o tema é só você clicar no 1 e mudar, tá? Mas, às vezes, você tem que reconfigurar um monte de coisa. Isso pode gerar um trabalho desnecessário, um retrabalho totalmente desnecessário para você. Tá vendo aqui, ó? Recomendado pelo FNO, a Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas, né? Que, cara, esse curso é fantástico, faça esse curso, tá? Se você quiser, quer ter sucesso, vai ajudar muito. Você consegue fazer páginas genéricas, tá? Você consegue criar páginas de captura, que é isso aqui, ó. Quando você... Se você quiser digitar o e-mail aqui, é só você digitar e já faz a captura automática. Ele vem integrado com essas ferramentas aqui, o MailChimp, o ActiveCampaign, o Egoid, GetResponse, EliteLovers. Então, assim, olha que plugin legal, cara. Você já vem aqui, todas as vezes que você vai postando aqui o seu conteúdo, ele vai mostrando aqui, ó. Veja os últimos artigos, tá? Ele já mostra os últimos oito. Já vem com paginação. Normalmente, quando você pega um plugin, um tema padrão, assim, Wordpress, cara, é posto em cima do outro, tá? Ele não tem essa disposição aqui que ele mostra de forma igual. Você tem a parte da dobra aqui e é muito bom quando você dá uma roladinha aqui e você já tem aqui quatro notícias, tá? Com imagem, com tudo, tá super bem configuradinho. Melhores ferramentas, você tem aqui a parte de... Ou falando, assim, do autor. Tem outra parte aqui pra você fazer a inscrição pra pegar o lead, né? Então, quando você entra aqui também, olha que legal. Vamos lá, viver de blog. Então, você já tem aqui a página. Aqui tá reduzida, né? A captura de e-mail. Você tem um banner gigante aqui, tá? Você tem a parte de compartilhamento com o Facebook, Pinterest, o LinkedIn. O espaço grandão pra uma imagem aqui, tá vendo? super bem colocadinho aqui o texto, bem arrumadinho, espaçado pra você poder ter um respiro. Isso aqui também tem... Já tem a prática de SEO aplicadas aqui, tá? Então, você tem a parte da imagem grande aqui que já vem configuradinha. O título, com um bom destaque, bom contraste. Tá vendo aqui? Com a imagem grande também. Isso tudo é muito fácil de você cadastrar. Se você não sabe como cadastrar um post, um artigo, gente, é muito fácil, tá? O WordPress, se você tem um site que não é um WordPress, cara, o WordPress, ele é muito bem indexado pelo Google. Porque ele tem inúmeras ferramentas, plugins que você pode adicionar aí pra poder utilizar seu site e agregar funcionalidades e agregar valor ao site, tá? Ó, tem mais uma pra você fazer a captura de lead. Você também aqui, ó, você também vai gostar que ele já oferece, sugere aqui alguns posts. Isso também é bom em SEO e é bom também pra fazer a retenção do usuário dentro do seu site. Aqui tem a parte de comentário, tem a parte de redes autorais embaixo, tem a parte de redes sociais aqui embaixo. Você tem aqui em cima também a busca, parte de contatos. Se você tá querendo começar, iniciar totalmente do zero, cara, começa botando o blog. Então, sempre que você fizer uma postagem com uma rede social, você pode ancorar ela, né? Ou seja, assim, você pode remeter sempre ao seu blog. E a parte da sua estrutura, você pode também fazer aquele pretty links, né? Que são links inteligentes pra você também poder publicar no Facebook links que normalmente são bloqueados se você não tiver isso, entendeu? Publicar vídeos seus que de repente você bota no YouTube e aí você replica lá no seu blog também, interessante. Você tem aqui também um vídeo que explica, né? Como é que funciona esse tema. Vou mostrar pra vocês que além disso, ó, vem com vários bônus aqui, tá? Você já tem a parte de construção pra enquanto você tá acabando de publicar ali. Mas essa coisa é rápida, tá, gente? Você publica o tema, pouquinho tempo você já consegue publicar conteúdo e ficar tudo organizadinho, gato. Você tem uma página com todos os links, tá? Que você pode usar como se fosse um link tree lá pro Instagram. Você vai aprender essa questão aí do link tree se você não sabe ainda, tá? A parte de entrega pra poder fazer a parte de captura. Você tem bônus incríveis aqui, ó. Que são os dois que eu falei já. Você vai ter aqui também, ó, treinamento de otimização SEO. Tá lá dentro do curso. Treinamento pra criação de mockup. pra quem não sabe você vai criar um ebook, por exemplo. Como é que faz aquela capinha. Treinamento pra ícones e capas, tá? Você tem aqui também um treinamento pra lead, né? Aprenda como gerar mais leads com estratégias aqui que você vai poder capturar. E fora que tudo isso aqui você tem risco zero. Você tem sete dias garantia. Se você por acaso chegar achar complicado é só pedir devolução. Pedir estorno que eles estornam na hora isso aqui pra você. O seu blog pode estar com o conteúdo perfeito, tá? Mas se ele estiver pesado ele provavelmente o Google não vai dar ele vai ranquear ele, tá? Porque o Google ele se importa com a experiência do usuário. Então se o usuário tá no celular com a internet com baixa velocidade e ele precisa acessar um site ele vai priorizar o quê? Sites que carregam rápido. Por isso que isso se torna fundamental você otimizar. Então vamos ver outro demo aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo plugin só que ele mudou as cores. Olha como é que como é que tem flexibilidade aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tá pronto já. Olha que legal. Mesma coisa só que ele botou aqui as cores mais fortes mais vibrantes isso aí vai te poupar horas de trabalho. Você não tem noção agora ainda mas isso aí vai te poupar horas de trabalho. Então gente vou deixar aqui embaixo o link do tema do WP Avengers tá? Dá uma olhadinha dá uma navegada com calma dá uma olhada vê se você entende como é que funciona vê se você entende que vai ser útil pra você eu acredito que vá tá? Você quando começa naquele primeiro tema do Wordpress é um tema que é de blog corrido não é legal pra quem começa com afiliado porque ele não ele não não mostra a informação assim como esse com captura de e-mail com várias postos aqui em cima entendeu? Podendo dividir por categorias aqui de você botar a parte de treinamentos parte de ferramentas e aqui você pode colocar outras partes tá gente? É só você ir configurando a sua a sua home tá? substitui o logotipo bota imagens diferentes configura as coisas ó muito bacana esse tema aqui eu acredito que seja uma ótima ferramenta pra você começar já rápido com o pé direito de forma bem bem prática e descomplicada sem ter que gastar semanas aprendendo a mexer no Wordpress o Wordpress é uma ferramenta fantástica mas pra quem não conhece pra quem não sabe pode ser que nos inícios se assuste se você quiser aprender a mexer também no Wordpress vou deixar também o link aqui embaixo no curso de Wordpress se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve aí no canal tô sempre publicando conteúdo que pode te ajudar a acelerar o teu processo de aprendizado aqui no canal eu tenho vários outros vídeos que falam sobre ferramentas sobre estratégias pra você iniciar no marketing digital então estratégias pra você vender mais tá certo? e é isso um grande abraço e até o próximo vídeo e é isso